Fala galera, beleza? Então galera Novidade pra vocês Eu tô de GoPro agora Graças a Deus a gente conseguiu conquistar essa Esse sonho, meu Deus Tá aí a GoProzinha linda e maravilhosa Tô gravando com o adaptador de Lucas Né, porque Eu comprei a GoPro ontem Mas aí eu vou ter que comprar A adaptação pela internet Porque por aqui não vende esse microfone, né Tipo o adaptador de microfone Aí eu vou ver, vou ver se eu consigo encontrar Um microfone similar aqui só pra poder fazer Alguns vídeos até esse adaptador chegar Que é o adaptador original da câmera E aí vai ficar topado agora O áudio e o vídeo pra vocês agora Graças a Deus a gente conseguiu conquistar Esse sonho, mano Obrigado de coração a todos que vêm me acompanhando Sempre até hoje, isso aqui não é pra mim Essa câmera não é minha, essa câmera é nossa E pô, tô muito feliz Muito feliz de verdade por tudo isso Então eu já quero aproveitar Me desculpem algumas pessoas Salves pra algumas pessoas Que falaram comigo lá no privado Então sempre que vocês puderem, galera Falem comigo Falem comigo no privado Eu vejo Sinceramente eu vejo Mas aí, ó, tá aí Madalena Do jeito que tá A galera já perguntou Sidney, tira uma foto Faz um vídeo Mostra o que sua moto tem Bom, por enquanto ela tá desse jeito Mas eu vou fazer um vídeo específico Pra mostrar ela pra vocês Então eu vou mandar os salvos Primeiro pras brodinhas Que nos assistem aí no canal Vocês mulheres que tão nos assistindo Pô, véi Obrigado de coração E o carinho que vocês Que vocês tão tendo por mim Eu acho que jamais eu podia ter Por qualquer outras pessoas Então eu vou mandar um salve especial Pra Lara Gomes Regi Andrade Queque Silva E Michele Tavares Michele até comentou no vídeo Poxa, no último agora do rolê Você nem mandou um vídeo Nenhum salve pra mim E tal, não sei o que Então salve pra vocês novamente Lara Gomes Regi Andrade Queque Silva E Michele Tavares Deus abençoe vocês, meninas Obrigado de coração mesmo E agora eu vou mandar um salve Pros brothers, né, véi Salve pra Ramon Braga Salve pra Ryan Acho que é Ryan Marins Salve pra Robert Silva Salve pra Alisson Araújo Eric Junqueira Matheus Felipe Salve pra Diego Costa Francino Smith David Silva Levi Rodrigues Matheus Almeida Teu Santos E Lucas Nascimento Obrigado de coração A todos vocês Salve, salve Espero que Eu esteja trazendo pra vocês aí Alegrias nesse canal Coisas boas e maravilhosas A gente luta A gente briga A gente faz de tudo Mas Eu só tento trazer o melhor pra vocês Eu juro por Deus E aí a gente tá aqui no treino do Gra hoje Infelizmente eu não tô filmando Como eu falei Eu vou pegar o adaptador De Lucas agora Pra poder fazer um vídeo pra vocês Mas aí eu vou ver se daqui pra amanhã Eu consigo encontrar um microfone similar Pra GoPro Pra eu poder fazer os vídeos Enquanto o meu adaptador original não chega Beleza Então Se inscreve no canal Quem ainda não é inscrito Deixe seu like Pra fortalecer o canal Comenta aí embaixo desse vídeo As pessoas que querem novos salves Tá Eu tô começando a me organizar Tô começando a enviar salves pra vocês Então Eu vou começar a enviar salves pra vocês Ou a partir do Do direct Do Do Instagram Tá Quem não me segue ainda no Instagram Arroba Sidney Auxi Tá também na descrição desse vídeo Ou então Se comentarem Se deixar os comentários abaixo desse vídeo Eu vou anotar aí O nome de vocês Agora deixa o nome direitinho mesmo Pra poder mandar o salve Pra depois dizer Pô A gente falou Você mandou um salve Mas não foi pra mim Foi pra fulano ou pra ciclano Beleza Tamo junto galera Obrigado de coração É nóis Valeu Até o próximo vídeo Fui